O que impulsiona um milagre é a força da Palavra de Deus. Por que que eu estou escrevendo e estou realmente passando madrugadas escrevendo no avião em todo lugar? Porque cada vez estou me convencendo disso. Nós precisamos dar um jeito de fazer com que a Palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Quanto mais a pessoa estiver impregnada pela força da Palavra, maiores serão os milagres que ela experienciará. Porque meus irmãos, nós não podemos esquecer que isso é um dogma da fé católica. A Igreja Católica afirma na Constituição Dogmática dei Verbum do Conselho Vaticano II, um documento que tem 40 anos, que nós adoramos a Palavra da mesma forma que adoramos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há alguma contradição entre os católicos. Por que será que quando nós introduzimos o Santíssimo em uma assembleia, por que será que durante a consagração na Santa Missa, a gente vê a maioria das pessoas numa atitude de adoração e de contemplação? E no entanto, quando está se fazendo a leitura da Palavra de Deus, num acampamento ou na missa, tem gente andando, conversando, chorando, chupanchiquete, jogando bola, limpando o nariz e atrapalhando os outros? Mentira minha. Verdade ou não é? Lembra dele? Verdade ou não é? Então, alguma coisa está errada. Há um segredo que perpassa todos os grandes milagres da história. A força da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que, entrando em nosso coração, gesta. Palavra que eu gosto muito. Período de gestação. Gesta o milagre. Aliás, eu queria deixar uma ideia bem clara, que você vai encontrar várias vezes nesse livro. Todo milagre precisa ser gestado. Todo milagre precisa ser, em primeiro lugar, concebido. Eu falei isso, terminava antes, fazendo oração. Primeiro milagre precisa entrar na minha cabeça. O grande obstáculo para o milagre está aqui. Eu não acredito em milagre. Uma vez alguém me perguntou, e essa pergunta está aqui nesse livro. Padre, por que é que nós vemos tão poucos milagres? E eu disse, a sua pergunta está correta e já deu a resposta. Nós vemos poucos milagres. Mas os milagres são inúmeros. E por que é que nós vemos poucos milagres? Porque nós não acostumamos os nossos olhos, já que quem não descer do cérebro para o coração, nunca verá milagre. Isso é treino. Os meninos começam a tocar ali, você consegue perceber que estão tocando. Mas alguém com o ouvido apurado vai dizer, por favor, a corda Mi do violão está meio tom abaixo. Sabe? Está semitonando. O maestro numa orquestra sinfônica, o Isaac Karabczewski, ele pega só aquele pauzinho lá, sabe? Ele sabe o que cada um está tocando. Inclusive quando não está tocando. E avisa. Fala, por favor, o cello está fora. Você não sabe nem quem que é cello. Também tem gente que vai assistir um show de orquestra sinfônica, chega lá e pede para eles tocar a panela velha. Olha. Nós temos um padre que ele é músico clássico, ele toca o violino. Mas ele toca Chopin, Beethoven. E um dia ele todo feliz da vida levou o violino na paróquia para tocar. Chegou uma senhora e falou, toca Maria de Nazaré. Aí ele ficou tão ofendido, nunca mais levou o violino. Ele queria trocar a nona sinfonia. Ele queria tocar aquelas músicas clássicas. Aí pediu, Maria de Nazaré. Pior se fosse panela velha. Não é? Então, nós não acostumamos o nosso ouvido para ouvir. Uma pessoa que mora no interior, ele escuta um passarinho cantando. Ele fala, ó, sabia. Você escuta e sabe o que o bicho que é. É um passarinho. Só um curió. Ó o canarinho dobrado, é dobrado, é macho. Ó que beleza. Por quê? Porque acostumou o ouvido. Pessoa que estuda a obra de arte, ela olha numa arte. E ela fala, ó, isso aqui é de tal artista. O jeito de pintar. Olha a iluminação do quadro. Você olha, não tem luz nenhuma. Mas a pessoa vê. O quadro tem vida. Não é assim? Porque nós não acostumamos. Não acostumamos nossos olhos. A gente olha, mas não vê, não enxerga, não contempla. Assim também, meus irmãos. Nós não preparamos o nosso coração para iluminar os olhos, para ver os milagres. E por que é que nós não fazemos isso? Pergunta, qual é a palavra que me alimenta? Enquanto eu não me alimentar com a força da palavra, eu não vou conseguir preparar-me, não vou conseguir saborear com a inteligência e depois saborear com o coração. Não vou gestar o milagre. O milagre para ser gestado precisa da palavra.